Vamos jogar, chat. Welcome to Kowloon. Tá fixe o som pra vocês? Olha, os gráficos tão fixos, men. A câmera, o gajo é que tá segurando a câmera, tá com um bocado de leg, man. Tá a banar ali a câmera. Barro, o cielo brumoso da China se extende Kowloon, la cidade mais poblada, donde floresce la pobreza e la violencia destas bandas. Destas bandas. Las bandas. Espanhol. Quem é que tá a conduzir? Pô. Pão, seu caralho. Sin embargo, para um jovem estudiante, el primer inviato deseo es encontrar un alojamento barato. Que ele tá a procurar un alojamento barato, filho. Olha, tem a minha cama. Podes vir dormir comigo? O meu escaldão passou, mais ou menos. Ui. Isso parece a porta da casa da minha avó. Que ele espera dentro de los muros? Cercásio, bro. O monstro vai ser o Cásio aqui. Oh. Mano, olha os gráficos desta merda. Foda-se. Ui. Dá para fazer legítimo, bro. Full, uh, 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 circuito eléctrico aqui, mano. Oh, pô. Não vai começar com a puta do FBI. O que é a cadeira que a minha avó usava para olhar para o boneco? O que é que eu acho que vai aparecer? Ei, também quero rir. Também quero estar feliz aí dentro. Deixa-me entrar. Oh, estou a ver aqui a porta da minha avó. A pedra que ela levou. Olha, a minha avó. Eu lembro quando ela trouxe esta merda. Olha, a pala disso ficou com a artrose. E o caralho. Quer trazer a pedra para casa e engraçou com a pedra? Aquela merda. Ali é a roupa, mano. Ali é a roupa. Nem que desligas a sombra. Zé, zé. O abo. Deixa eu aumentar um bocadinho. O som. Deixa eu aumentar o som. O abo. Dá para abrir. Xiii, está de com uma gandela e atarrada. Posso jogar a puta do jogo sem o One A Matching na Sama? E o ovo? Ui. Olha, precisa doi-lhe-o. Precisa doi-lhe-o esta merda. Ei, é bro. Ok, ok. Xiiiis. O abo, tens aí arroz. Não tens arroz. Mano, deixa eu ir lá jogar a puta do jogo, caralho. Aquilo erro na habitação de um piso de la quarta planta. Então pronto, tenho que ir lá regar a planta. Tenho que ir regar a planta ali, bro. Olha tudo. Quando I'm ating in the summer. Parquízo. Parece um pequeno quarto traseiro. Ah, mete lá de quatro no que eu vou estar traseira, então. Ah, não. Olha, o que é que deixou aqui a frigideira, bro? O que é que deixou aqui a frigideira? O que é que deixou aqui a frigideira? E aqui? Ok. Ah, bom. Tens arroz. Ah, mas não é bom ter arroz. Foda-se. Caralho, estou tudo cá à campainha. Não fui eu. Oh, que é um gênio. Olá, fofinho. Como é que tu estás? Lástima do perro. Deve estar hambriento. Está nada, ele parece que está a dormir. Hambriento. Não está abriento. Ui, estou livre da moscas. Alguém morreu ali, 100%. Bloqueado. Está aqui um gajo. Um gajo gargando arrocalhado. Uau. Anda. Vem. Anda. Desencaminhado. Lewis, anda. Tu te a desencaminhar. Vamos. Mister, quem vai brigar pelos três? Espera, eu podia ter passado por aqui? Ok, podia. Ei, mas não sei se quer vir aqui para as moscas. Que olor! Night Clan. Trash. Está aqui o meu canal. Não sabia que o senhor... Mostra aqui o meu canal, bro. Então eu tenho que ir para onde agora? Aí tem que subir mais um. Ok. Foda-se, está aqui um cheiro a merda, bro. Lá vem-se, caralho. Pronto, e chegámos ao último andar que está convenientemente bloqueado por merdas. E aquela sombra aparece ali, bro. Olha ali. A sombra está cá, agora não está. Agora está cá, agora não está. Até a sombra é um fantasma, mano. Ai, caralho. Puta que pariu, mano. Apesar que a porta se tenha aberta. Foda-se. Estou. Dá a ver por aqui. Oh, caralho. É uma mosca. Tem alguém? Ai, 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 ai. Mano, a puta da mosca está-me a perseguir, mano. Toma lá. O que é isto? Me fui. De gel, alhabe, em latianda, está fora, junto à lá entrada. Até o mano que estava cá em cima, caralho. Porquê que me obrigaram a subir esta merda? Se está lá, se está... Me fui. Então não é de nada para aqui, ok. Eu não tenho lanterna, mano. Não tenho um iPhone com lanterna, mano. É só fazer esta merda assim, filho, mano. Toda a gente, hoje em dia, toda a gente tem esta merda, bro. É só fazer isto. Aralho, mano. Leg. Oh, esta porta... Isto não estava aqui. Porquê que eu as fai da merda aqui, mano? Ai, ai, mano. Uma cadeira a olhar para esta merda. Parem lá. Parem lá, parem lá, parem lá, parem lá. Como é que é, Angie? Olá. Estás bonita, estás boa, estás bonita. Ui. Como é que vieram dois FBIs ao mesmo tempo? Tenho que carregar uma coisa aqui. Não. E cheirar esta merda. O que é que dizia ali que deixou no quarto andar, né? Espera, foi aonde? Deixou aonde que eu já me esqueci. Oi? Eu me fui. Dejé la llave. En la tienda. Está fora junto à la entrada. Oh, que caralho? Está lá a entrada, lá fora. Pô, eu vi-lhe uma sombra, caralho. Estou ultima, estou aqui, em Portugal, em Setúbal. Espera, o cão, o cão levantou-se. Estás em Portugal, em Setúbal, Angie. Bem-vinda, caralho. Estás em Portugal, em Setúbal, em Setúbal. Estou... Oh, 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 oh. Estava ali alguém, caralho. Acho que eu vou lá ver. Quem tem cu? Claro, bro. Deve ser metido numa das portas da avó. Claro. Claro. Aposto que é a minha avó a fazer uma trollagem, mano. Depois, no final, vai dar uma cachaçada, bro. Com uma panela de arroz. Um cigarro. Estou aqui lá abaixo. Foi onde ela disse que deixou a chave, né? Tenho que ir cá fora, né? Estou deixo lá em baixo na entrada, né? Ou seja, aqui alguns... Né? RT, obrigado, man! Cami, obrigado pelo gift, man! Tipico, lembrar pelos bichos. Como é que estás, meu Johnny? Que jogo é esse, bro? Não me lembro do nome. Tens que ir à loja da avó. Então, espera. Espera, esta porta está aberta agora. Essa parece ser a tenda sobre a que escreviu la casera. Parece o caso a rir-se. Ou parece vai fazer outras merdas ali. Caralho, o que é que está a abrir esta portinha, mano? Veio uma corrente de ar. Pois é, é melhor fechar a porta. Depois foi a corrente de ar. Estão comidinha para o cão, caralho! Mano! Espera aí, pô, tu está a encontrar a chave? Onde é que ela disse que estava a chave? Deve estar aqui. Está ali, está ali, está ali! Chave! Foda-se! Chega! Anda a cama, mano! Anda a spotzinho! Foda-se! Está bem por aqui? Não! Ok! Esta merda! Dried scallops! Que nojo, mano! Anda merda, bro! Foda-se! Quem é que compra isto? Que pissa, mano! Não vende nada de jeito aqui! Comprou! Ah! Ah! Que que a música parou? Ei, agora eu vou apanhar um cagaço de merda! Não vou, mano! Eu vou apanhar uma filha da puta de um cagaço neste jogo, mano! É a checkpoint? É a checkpoint, é! Mano, já tenho a comidinha... Tenho a comidinha para o cão, mas eu estou a ouvir-la ladrar, mano! Eu estou a ouvir o cãozinho a ladrar, espero que ele esteja bem, mano! Ah! Filha da puta, caralho! Pô de merda, mano! Cabo, não falo... Filha da... Não arranja o puta do cabo, mano! Ouço tudo fúria deste prédio de merda! Mano, está-se a querer aos pedaços, aos... De merda de prédio, caralho! Anda daqui! Foda-se! Até me esqueço de como é que se fala! Diz-me que o cãozinho está bem, caralho! Diz-me... Diz-me que o filho da puta do cão está bem! Oh, meu Deus, cãozinho! Tenho comida para ti! Come, amiguinho! Come, come! Olha! Estava cheio de fome, filho da puta, bro! Olha! Olha a fome que eu tinha! Estás a ver? Foda-se, mano! Oi, estou-me à espera! É esta porta? Conzinho, tu subir aí alguém agora também me ladra, caralho! Foda-se! Estamos aqui, estamos juntos, filho! Que olor! Estão... Estão... Está bloqueado? Como é que eu subi há bocado lá para cima? Com... Ah, espera! Será que é a chave daqui? Ok, cara! Estou foda-se, mano! Ah, bocado estava bloqueado! Vai haver um susto aqui! Caralho! FBI, abre-se! Ah, porra! Aqui vamos de novo! Ei, é, bro! É 100% haver um susto de pissar aqui, mano! Caguei! Eu vou de cabeça! Eu vou de costas! Eu vou de costas! Ok! Afinal, não! Ei, é, mano! Ai, que esta merda está-me a dar medo, bro! Olá! Ah, foi daqui que nós viemos, caralho! E agora vamos ali ao fundo... E deve dar para abrir uma destas portas! Porque é que o jogo... Ai, caralho! Porque é que o jogo lagou? Porque é que o jogo lagou? Porque é que o jogo lagou, mano? Ai, mano! Pare, caralho! Filhas das putas, mano! Nunca me deixam jogar a merda do jogo em mods, mano! Sempre com merdas! Vocês, caralho! Espera, nós fomos àquela porta ali... Fomos ali... Eita! Vai vir aqui e... Pero, nós estivemos aqui há bocado, mano! Que que eu tenho que fazer? godmas Da para vir por aqui? Cozinho! Olha ele está numa cortilas, bro! Ok! O que que eu tenho que fazer mano? Entra no teu quarto, vai na porta que tem o papel, ok. Vou lá, vou lá. Mas não é o meu quarto! Ah, era a porta vermelha! É sério chato, eu juro mano. Oh mano, não importa se abrir a puta da porta? Foda-se! Mano, liga lá a puta da lanterna mano, vá lá mano, claro que... Estão ligados a moscas. Olha, what the fuck, como assim tu tens umas escadas para ir cagar mano? Liga lá a torneira que essa merda gasta... Como é que tu tens... Foda-se, está bem assim? Sim mano, olha que... Andam a viver bem mano, umas escadinhas e tudo para cagar mano, Que é para sentir que estou no trono ou caralho. E aqui não há nada né? Uma despiança. Espera, isto é da dona... Da dona da lojinha? Não há nada. Não há nada. Ui, mas estou ouvindo a cenoura. Só posso assumir que esta é a habitação da casa. Sim. Aí está a minha habitação. Ah, espera então... Isto é o meu quarto. Por que é que está trancado caralho? Então é o meu quarto? Mano, então... Aquela porta está com uma merda branca, ah libro? Há mais merda para aqui? Um frigorífico? Eia bem, está tudo fudido mano. Oh, ganda spotzinho mano. Eu morava aqui na boa... Fácil, quer dizer... Mais ou menos... Está tudo fudido. Cheio de moscas e o caralho? Isso não. Cheio de moscas não. Mas... Tudo limpinho aqui, tudo fixe. Morava aqui fácil mano. Procuro um papel, qual papel? Coitadinhos do outro... Tem mesmo legbro, já viram? As traças todas com legman. Que para isto? Que verifico dá para abrir? Eu disse baratas. Mano, tem que haver aqui alguma merda. Uma ventoinha caralho. Que é para... mano, quando eu te preciso secar as bolas? Mano, tem que haver aqui alguma merda. O papel? Mas qual papel? Que papel é que vocês estão a referir? Um papel? Ah, tem aqui uma merdinha não. Não? Mano, estou cego! O papel? Mas qual papel caralho? Oh caralho! Abre aí! Podes abrir, estou a rasca para cagar. Uou! Vou fechar a porta. Vou dormir. Ah, é para dormir! Eu tenho que dormir na ca... What the fuck man shit? Oh, estou a beber. Agora é bem baratas. Como o anhelo, uma taça de tea caliente. Tea caliente, tá? Liga a ventoinha então. Então o quê? Tem que fazer uma sabna? Fazer um chazinho. O que está a fazer? Hum. Ok. E agora eu vou beber um chazinho. Caralho, ouviu alguém mexer-se ali. É pior! Não! 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 Vocês fodem-me. Fodem-me a experiência toda do terror, mano. Uou! Eu a querer aqui, tipo, e merecer... Tentar entrar no jogo e o caralho e levar o Nuno a falar, mano. Não! Creio que é hora de ir à minha habitação. Sim! Ô caralho! Ninguém me fecha a porta na cara. Oh! Meu Deus! Quem é que me abriu a portecinha? Por que é que a porta abre para os dois lados? Vocês sabem construir portas neste jogo? Espera. Espera. O que é isso? Fecha! Uou! Está aqui um papel, chato. Era este papel que vocês estavam... Tengo medo. Quero ir-me a casa. La vieja se ha vuelto louca. Hace tempo que niciquera puedo salir por um bairro. Caralho, ela já não pode sorrir no bairro, mano. Tadinha, mano. Ela queria, tipo, sorrir no bairro e não deixa, mano. Que tonteria! Pero vale a pena comprovar a porta principal por acaso. Ok. Espera, estes sapatos não estavam aqui antes? A ovelha do caralho! Não se limpa os sapatos antes de entrar na casa? Está aí a serra! Olá, serra! Estamos a jogar um jogo de terror, mas o chato não me deixa jogar. É esse o desafio. Filho da puta da abelha trancou-me aqui! Ai, filha da puta! Olha, mas ao menos diz... Logo, logo. É para ir logo e... Caralho, a porta abriu. Ei, a puta da abelha está ali, mano. Oh, mano, eu não quero. Ah, filha da puta! Abra lá a porta, caralho! Abra lá a puta! Ah! Vou embora. Vou embora. Para aqui, mano. Mas é para aqui. Será que ela abre a porta? Ah, ela toma uma notinha, mano. Não te atrevas a sair de noite. O que é que vais fazer, velha? Ahn? Temos que encontrar uma salida. Pois temos. Grande montanha. Oh, 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 oh. Está bem, está bem. Eu vou dormir. Espera. O rato está tudo fodido. Temos que encontrar uma saída. Aposto que é pela sanita, bro. Tenho a certeza, mano. Mira a vieja, é que eu tenho um culo para te dar. Claro. Sim, sim. Sim, pois sim. Claro. Claro, mi culo. Claro, sim. Está trancada. Foda-se. Como é que eu sei? Salto. Salto pela janela. Caguei, bro. Eu salto daqui. Foda-se, mano. Não é muito alto. Olha, é uma merda. Ela ia chear. Porta abriu-se, mano. Ela foi à casa de banho. Eia, bem, que cheiro a merda aqui. Eia. Eia, bem, que cheiro. Que cheiro a queijo, mano. Ok, o que é que eu tenho que fazer? Faz uma chave. Eia, boa abelha, está toda fodida, mano. Pronto, agora fodeu. Ela vai estar aqui. Eu vou para o meu quarto. Eu estou na cama, amiga. Senhora abelha. Eu estou aqui. Estou aqui na cama. Será que dá para ir vê-la lá? Ei, eu tenho curiosidade de vê-la nua, bro. Low key, mano. Espera lá. Low key, mano. Espera lá. Mano, era uma vibe ver a velha toda nua, mano. Low key. Não, 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 não. Nope. Nope, vou dormir para a cama. Vamos esconder. Ai, caralho, que ela vem aí. Não vem. Ela vem aí. Senhora abelha? Acho que ela escorregou na banheira e morreu, mano. Senhora abelha? Tem que ir por aqui. Não tem... Golpe. Oh! Joe! Oh, meu Deus. Isto é para mim? Uau. Fadas. Uma ofrenda para mim. Nice. Uau. Fadas. Calma lá, isto assim. Assim até vale a pena, senhora abelha? Para a minha. Oh! Ai, filho da puta, caralho, mano. Eia bem, mano. Foda-se. Está bem? Não curti o, bro? Não estava à espera disto, mano. Não estava à espera que ela viesse a voar-lhe logo para cima do meu pau. B está com vontade? Filha da puta da velha, mano. Qual é que foi o objetivo disto, velha de merda do caralho? Para me assustares. Foi tudo um pesadelo, chato. Eu vou-me embora. Ai, eu quero me ir embora daqui, mano. Vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora, vai-te. Ai. O que é que a porta só abre para trás, mano? Eu quero-me ir embora, velha. Puta que te pariu. Fica aí. Morre. Morre, velha. Estou a ficar com nervos, mano. E a velha vai estar aqui também. É, bro. Ai, caralho. Fó, mano. Para. Essas pessoas boas e marcas. Eu vou de cu. Quem não me deixa. Esta porta abriu-se. Isto é merda. O que é isto? Mais uma nota? Las coisas han estado raras em la ciudad ultimamente. Me sinto inseguro aqui. Tengo que terminar as reformas e mudar-me pronto. Xii, o homem vai-se reformar. Para ninguém. Para cá ninguém. Para ninguém cá. Não tenho medo. Imaginem ter medo de um jogo, bro. É literalmente um jogo, mano. São literalmente gráficos, bro. São literalmente gráficos. Não é mais... Ai! Tela é pizza. Bem atrasado. Eu deixei aqui ir a pizza. Não. Eu já não quero. Eu já não quero a pizza. Já está tudo bem. Pera. Oh! O ferro fica abriu-se. Um pouco a chega. Um pouco a água. Um pouco a grita de açúcar. Um pouco a grita de açúcar. Um tempo. Kami, Zira Rato, obrigado pelo GIF, Mr. Tinho, obrigado pela Sub, António, obrigado pelos dois, Revez, obrigado pelo Prime, Tomás, obrigado pelos Shinkandês, muito obrigado pelos oito, Zé da Manga, meu rebelo, obrigado pelos dois, Kogas, obrigado pelo Prime, tenho que ventilar, mano, tenho que ventilar, porque eu não deixei-me agradecer, respirar, e agora vamos do cu. Nice. Mano, transformou-se numa pessoa. Era a roupa que estava a livro, e agora é uma pessoa, mano. Ai. Ai. Olha, burrou-se quando morreu. Ai, eu frigorifico também, não tenho fome agora. Abra esta merda. Abra isto, bro. Uau, bo. Ai. O que é isto? Finalmente a filha da puta de uma lanterna. Oh, mano, não, ela está a apagar as velas. A velha de pizza está a apagar as velas, mano. Ai. Ela apagou as velas, mano. Olha aqui. É, não é, velha de pizza. Pois. Velha do caralho, mano. Se eu te apanho, meto da lanterna no cu, que até dás luz pela boca, caralho. Ai. Oh, puta. Oh. Um saco de boxe aqui. É o meu colhão esquerdo aqui. Está aqui. Eu pendurei-o. Estava ali uma cara, não estava. Eu não estou maluco. Estava ali uma cara. Ai. Chega, anda a cama, mano. Que desenho de pizza, bro. E que quadro de merda, mano. Está trancada também. Ai. Para. Foda-se. Velha de merda. Abra a porta. Abra a porta, caralho. Ai, caralho. A porta jimpeu. Ai. Ai, o quadro caiu, mano. Ai, e a sanita, bro. Fecha a porta que eu preciso cagar no instante. Espera aí. Ah, já está. Não vou olhar para o lado. Olha, moito. Oh, agora são os meus dois tomates que estão aqui. Mais um. Espera lá. Isso só deve ser dos outros também. Mano, que barulho é este? Que barulho é este? Estamos aqui uma tampa de maçanita a fazer o quê? Olha, neste momento é meia-noite. Não. É a três da manhã. Não, é a meia-noite e um quarto. Não, é... Meio-dia e meio. Meio-dia e um quarto. Como é que é, cocas? Obrigado, mano. Mano, que merda de barulho é. Mas está aqui uma merda de baixo, bro. Ai. Ai, estou a ouvir passos, mano. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, ai, caralho. Foda-se. É um pontapé nesta merda. Olá, pessoal. Meu senhor. Olá, Nuno. Oh. Nós estivemos aqui há bocado, caralho. Olá, pessoal. Meu senhor. Onde agora estivemos aqui? Tenho que fazer alguma coisa no balde? O que tenho que fazer aqui? Jump scare? Ele que banha até um filho. Anda. Anda, salta em mim. Salta em mim, susto. Não, o que ele quer fazer é um scare que salta? Jump scare? Um susto que salta? Então anda. Salta-te todo em cima de mim, susto. Eu tenho que apanhar alguma coisa, se calhar. Não. Não. É voltar para trás? Está lá outra pessoa. Espera, nós viemos aqui. Viemos. Ai, é um código. Ai, é bro. Alguém se lembra? Ai, o cão tinha nome? Beijinho, Simon. Keren? Não, Keren já é. Quarlos? Não tem. Só se for. Ah, não tem. Quém? O caralho. Acabei de mandar o jogo para o caralho, bro. Ele perguntou-me quem. Eu disse o caralho, bro. Toma. Ok. Eu já estou sem voz, chato. Foda-se, pá. Espera lá. Ah, chale. Ah, era chale. 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 Estava na chave, pois era chale. Chale. É chale o caralho? Não tem, bro. Não tem. Não é chale. Aí é bem. Temos que procurar. Vai estar aqui, chato. Vai estar aqui, 100%. Unseen. Unseen. Não. Não, vai ter que estar aqui alguns, mano. Mas vai estar na cara. Mano, que fotos estranhas. Velha. Ah. Oh. Isto não tinha mais merda há bocado. É a bolsa do Doraemon. No fridge. Não tem nada. Moposco. Não. Senhora Dona Velha, pode-me dizer o seu nome? Não? Esta coisa achará merda também aqui. Não está bem lavado. Será que está aqui? Não. Velha? Ela pode chamar a Velha. Eu... Se calhar está assim, tipo, nas paredes, chato. Não? Nas fotos. E se tiver aqui, alguns, tipo... Atrás desta porta, não. Abelha. Pode estar aqui. Não. FBI, abençoe! Os potes perto da porta? Os potes? Coloca abelha When I met you in summer Sneak? Será que é sneak? Oi? Espera, tem aqui merdas! Words Backwards Backwards? When I met you in summer Ah, é o contrário! Wub DK? Onde é que vocês viram DK? Onde é que vocês viram DK? Para sneak Ai não tem Está atrás do quadro? Qual quadro? Que quadro? Que quadro é que estás a falar? No quadro? SMIC SMASH SWEAK Onde é? Mas que quadro é que vocês estão a falar? Quadralho? Qual quadro caralho? Clica no quadro Neste aqui? Aaaaah Aaaaaah 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 Tem um D Mas eu devia ter... Devia ter que encontrar tudo mano Mas pronto Safoda Vou mesmo pôr DK Se vocês dizem que é Eu acredito em vocês DK Ok Aaaaaah Aaaaaaah Caaalho Ué Dãs Obrigado chato Olha, se não fosse vocês Velha Oh Porquê que está ali um pé de cabra? No meio de uma sala de pizza de merda Porque é bom é para lhe dar o pé de cabra no cu Ah, estás fodida Ai, estás, estás Que eu agora dei um pé de cabra, caralho Ai, caralho Velha Velha do merda Ela vai estar aqui à minha espera, mano Ela que aparece aqui Lá vai com o pé de cabra nos cornos, bem, bem Anda bem, eu vou correr Não era para aqui, pô, não, foda-se Pô, onde é que é então Que jogo é este, é um jogo de terror Vocês querem que fique ou o que, mano Vocês vêm aqui Ai, caralho Ai, para tirar isto daqui É para tirar isto Faz sentido Oh Ei, a mãe, nesta casa parece um labirinto do caralho Oh, pera, voltámos atrás, chat Oh, meu Deus Conseguimos, caralho Escapámos, bro Quer dizer, ainda não, né Ainda não A ver, o cãozinho Onde está o doguinho, bro O tom de dois olhos Mano, aquilo são dois olhos, caralho Oh, foda-se Oh, mano, o tom de dois olhos, bro Oh, foda-se, caralho Ar-condicionado ajuda-me, bro Ar-condicionado dá-lhe com o frio, mano Não são dois olhos, bro Afinal, mas vai ter um susto 100% Aqui, à direita E que é, caralho Eu vou até contigo E que é, hã? Os passos vêm até mim Eu vou até ti também, caralho Hã? Acho que eu tenho medo Ok, eu... Não me digas que é o cão É o cão, bro É o cãozinho, não pode O cãozinho virou demónio, bro Oh, não Ai Eu vou correr Ai, quer correr Ai Eu odeio isto Ai, eu odeio isto Ai Ai, eu odeio Ai Eu odeio esta merda Eu odeio a perseguição Ai Ai Eu odeio a perseguição, mano Ai, caralho Ah, pronto Eu passei a porta Até ele, mano, ele tropeçou ao meio do caminho E caiu e morreu Não há salida Não há salida, o caralho, bro Apesar eu não te mostro a puta da saída Ai Onde é que eu estou agora, caralho Eu não estou a perceber nada, mano Já estou cá fora, não estou, mano A minha vozinha está feio com o caralho, bro Estou cá fora, mano Dá-me um bocado o cu, mas não me importa Olha, ao menos ele que se tenha divertido, bro Foda-se, mano Caguei Foda-se, eu não quero ir para aqui, mano Eu vou Agora estou na rua Só preciso encontrar uma forma de sair da cidade Amiga Ou amigo, sei lá Vamos por aqui, se a foda, mano Parece que estou no inferno, mano Mano, parece que estou no inferno Que é isto E a minha lanterna Oh, pronto Tinha que vir Oh, como é que eu tenho o telemóvel agora? Estou Estou Aqui está a saída Pois está, mas está trancada, seu burro do caralho Precisamos de encontrar algo para cortar as Mano, dá um pontapé nessa merda, caralho Quer alguma coisa? Não Cadenas Mano, então estavam a ligar e já desligaram? O que? What the fuck? What the fuck? O pessoal desta merda desapareceu? What? Eu não tinha vindo daqui Oh, cara Oh, filho Baixa lá a parede, mano Oh Foda-se Ai, ai que o jogo tra... Esta porta abriu-se Oh, mano Eu não vou ter que entrar noutra casa de merda Põe... Não Herba Ai Ah, para vir aqui? Dá Mano, este jogo está intenso como o caralho, bro Digo-vos mesmo Foda-se, olha Tem-se Um jogo de terror já não metia tanto medo há muito tempo Não estou a gozar Este jogo mete medo-me ao caralho Experimenta lá jogar-o tu Ai, a lanterna falhou Ai Parem, caralho Ele, ascensor, não funciona Ele, generador, sim gasolina E ela, a palanca está rota Tá, o meu cueco está roto O meu cueco está todo roto, bro Daqui a bocado Olá Ok, aqui é o gerador Mas aonde busco a palanciamento e gasolina? Olha, filho Eu é que não sei Estás Estás me ver com o cara de quem Trabalha numa gasolineira? Não Que caralho Beija-me Oh, oh, oh Não, não vão começar com essa merda a bater Nem pensar, bro É que nem pensar É, tem que ir lá abaixo, tem que vir por aqui Onde é que eu vou buscar a merda da gasolina? Oh, abriu-se, abriu-se Abriu-se FBI, abriu-se Foda-se, pá Vê aqui alguma merda, 100% Mais uma notinha Deja-me mostrar-te algo Mira debaixo da roca junto ao colúmpio O abo Mira debaixo da rocha junto àquela merdinha que as crianças usam para saltar Tá bem Olá Ai, era o Slenderman Olha, eu estou perdido, amigo, sabe? Onde é que ele foi? Caralho, eu vou ser para trás dele, chato Eu não tenho medo nenhum Debaixo da rocha, tá, que é uma merda Oh, meu Deus, está uma cartinha de amor Ha, ha, ha E a hora Em Lan Nenera O que é que é Nenera, chato? Nenera? É o baloiço? Estrela? Frigorífico? O que é que é Nenera? Pelo caralho, Nenera O que é Nenera? Nenera? Nevera? Nevera? Cortina? Ah Não Tira as tábuas? Não tenho, mano Ele rouba o pé de cabra, filho da puta Quando me... Dei ao cú, mano É uma geladeira Estou aqui, eu tenho que voltar para trás Geleira Aqui Não, não é aqui Aqui não tinha nada de geladeira roxa, o caralho Essos barulhinhos de Bentinhos não me assustam, mano O Bentinho É o caralho Mas aquela luz lá ao fundo é um bocado medo É ali, bro É ali a nenera, mano Está ali a nenera Está sabana toda, bro Eu não vou abrir a nenera, mano Eu não vou abrir a nenera, mano Tá, bem, eu abro Ai Ah Hás visto a tela rosa em pátio? Te gostaria ver que há aí de trás? Por que eu estou a ouvir uma respiração atrás de mim, caralho? Eu sabia, estava a ver essa cabeça de merda aí, caralho Estava a ver Te gostaria ver, aonde? A tela rosa é no pátio? A tela rosa é aquela manta, né? Está a chegar o Jamie, bro Vou Estão é aqui, mano Não é? Ah, meu Deus O que é que há aqui? Oh, meu Deus Estás-nos a cantar um som Oh, caralho O que foi isso, mano? Isso que peça, mano. Quando eu conheci no verão. Oh, tão fofo. Garotinho. Girl power. Oh, meu Deus. Full moon. Está a lua cheia. Vocês sabiam que o período das mulheres depende da lua? É verdade. Oi, o que é isto? Mi santuário és hermoso, verdade? Me estado escondendo aqui de todo o horror que empezava a suceder em mim, em mim, família e em todo o pueblo. E és bueno que no hay na alma viviente e colune más. Vás arrastar desta moeda. Que moeda, caralho? Oh, uma bitcoin. Caralho. Vou dar isto ao window, mano. Legito, bro. Metem bitcoin já, mano. Essa merda vai valer moeda aqui uns tempos, mano. Mas quieto, ele é mendigo. O monstro é mendigo. O monstro é um mendigo e só precisa de uma moeda. Ah. FBI, open up! Não me apanham agora. Eu tenho que ir para onde estão. Onde é que eu tinha que pôr a moeda, chato? Era no gerador, não era? O gerador de gasolina precisava de uma moeda. Não precisava. O abo. O abo. Não era? Não. Não me deixa sair dali. Há uma ordens aqui que eu não vi? O abo. Basicamente, ela disse que não estava ninguém vivo, mas eu estou a ver aqui alguém. E o que é, filho? Queres o que? Dá para te ver debaixo cheio do... Ele tem uma pilinha. Oh, meu Deus, amigo. Estou pequenininha. Dá para te fazer de cá o berlindo. O que eu tenho que ir, caralho? Deve ser por aqui? Será por aqui? Só pode. Tá bem, que parte à puta da luz. Caguei. Estás-me a ver com um cara de quem... Quem quer saber se a luz se partiu. Eu não. Olha ali. Cheboas, mano. Olha, então é assim. Eu ouvi dizer que és esta moeda. Eu tenho uma moeda. Eu só, bro, eu só preciso para comprar uma sound, filho. Toma. Está a ser embora, bro. Eu tenho uma sound para ti, filho. A moeda. É a moeda, caralho. Que é para tu... Foda-se. Oh, 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 oh. E que é? Eu entro de cu. Alguém está bloqueando a porta, bro. Alguém está bloqueando a porta. Ai! E é, bro. E é, bem, 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 bem. Não estou a gostar disto. És malo. Minha hija pequena se acha espapada da casa, não sei o que lhe passa. Minha mujer leva dos dias sem sair dali à banheira. Todos a mim ao redor estão loucos, nem sei o que há a ser. Este gajo lá estiverias nunca louca havia notado. Ora, esta culpa é sua. Aguda. Aguda? Aguda? O que vale é que a luz falha-me toda. O que vale é que a luz se falha. Querem desalojar-nos do nosso bairro? O governo está ocupando, ocultando eleitos que nos estão acendo aqui. É sempre o governo, bro. Filha da puta do governo. É que é sempre o governo. Já repararam? E aqui há um bote de gasolina. Olha, toma. Leva dois só para o caso. Hã? Ui. Foda-se. Olha, dá fixe. Só dói entrar, filho. Só dói entrar. Depois de habituar fica mais aberto. É tranquilo. Olha, já parou. Pronto. Então, filho. Eu disse. Só gostava de entrar. Nem. É ou não é? Só gostava de entrar. 27 anos. Ikea. Onde é que eu vou buscar a gasolina? Onde é que eu vou buscar a gasolina, chato? É por aqui? E agora? Já funciona o elevadouiro? O ascensor não funciona. O gerador sem gasolina. E a palanca está torta. Está rota. O que é que é uma palanca, chato? O que é uma palanca? O que é uma palanca, bro? Alavanca? Estou como é que eu endireito a alavanca? O que eu tenho que fazer agora? Ai! Será que sou a carregar muitas vezes e isto funciona? É esse? Alguma porta aqui e abro? Ou tipo, estão todas só a fingir que existem? Alavanca? Mas então, mas onde é que eu vou buscar a alavanca? Eu não vejo nenhuma alavanca. Vocês veem alguma alavanca? Tens de procurar pela alavanca. Ah! Ok! Pois, faz sentido. Onde é que está a filha da puta da alavanca? Deve estar ali embaixo, mano. 100%. Está aqui. A alavanca vai estar por aqui. Esta porta agora está aberta? Não. Está com ele? Ei, filha da puta. Rouba uma alavanca. Ele estava por aqui e não estava? Não, agora fechou. Tem que voltar para trás? Ah, ok. Vai ter um jump scare aqui, oh caralho. 100%. Ele quem? O caralho. O caralhinho. Ah, está ali uma máquina. Por isso é que eu precisava da puta da moeda. Está ali, olha. Está ali a alavanca. Caralho, agora que tenho a filha da puta da alavanca estás fodido, mano. Vou pôr a puta do gerador a trabalhar, vou sair desta merda de sítio. Que já estou farto, mano. É a alavanca. É a velha, é o gajo e mais quem? Quem é que vem? O caralho? Eu só vou. Só vou. Só vou. Máquina. Puxa esta merda, caralho. A ver se esta merda não funciona. Ai. Ai, entra. Entra, entra, entra. Entra, entra. É o... O... É o elevador vai cair, mano. Esta merda está toda podre. Mas é uma picha ali, mano. Que é que... Fui eu, mano. Fui eu. Fui eu. Deve que ser. Opá. Agora estou no telhado. Oh, que caralho. Ai, como é que eu vim parar o telhado, mano? Vai achar o pilinha. Olha, agora estão a tocar em um fadinho. Estou sem voz, chato. Estou sem voz, mano. Cadeira. Uau. Olha, bem bonito, bro. Foder aqui em cima deve ser uma maravilha. Aqui é um banco vermelho. Manada aqui. Yes! Para irmos para a saída, caralho. Agora voltamos para baixo. Eu vou ficar sempre a olhar para a picha, mano. A picha acalma-me. Ai, voltamos aqui para baixo. Eu esqueci-me, mano. Ai, pois era, pois era. Que estava tão bem ali a piroca. Tosse, cara da puta. Tosse, 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 tosse. Eu vou ficar aqui. Parem, mano. Por que ele parece uma pessoa? What the fuck? What the fuck? Cão! Ele não se vai transformar em nada, pois não, cãozinho? Oh meu Deus, é tão bonito! Olha lá, carinha! Aaaaah! Ai! Por que é que eu acho que isto não é seda nenhuma? Oh que caralho! Mais um sítio, bro! E o cãozinho ficou lá! Oh mano, oh pera, está ali uma pessoa! What the fuck, bro? Veste umas calças, bro! Estás de camisolas e o caralho? Veste? Estás a rezar a quem? Oh caralho! Olha, está a levitá-las! Olha, 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 olha! Todo fodido! Oh! Oh filho! Estás bem? Para lá com isso que isso vai te fazer mal! É mais louco aqui, mano! Xiii! Hey, oh! Hey, é bro! Oh! O que é? Ele tropeçou, mano! Estava escorregadinho, mano! Escorregou ali! O pé dele! Amiguinho! Ele está com o olho fechado, bro! São todos o mesmo modelo, já repararam! São todos irmãos gémeos! Amiguinho, estás bem? Já está lá, olha! Tropeçou, caiu, escorregou! Eles são todos fodidos, mano! Este está a fazer uma planta! Uma planta só um! Twinsies! Ah, meu Deus! Eles são twins! Já viram? Eles são velhas gémeas, mano! Fizeram o corpo a combinar! Ei! Ei! Coitado, mano! Agarra-me aqui o meu pau! Sim, 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 sim! Três mãos! Ui, sim! Ah! Ah! Tá bom! Obrigado, obrigado, obrigado! Ah, amigo! Isso passa! Porquê que eu sinto que eles vão virar todos contra mim? Ai, podem! Está ali o meu bote! Porquê que eu acho que... Vai dar merda, mano! Ai, mas olha! Corre, bué! Eu acho que não! Eu acho que ele está no carro! Vai haver um susto aqui no carro, bro! A primeira coisa que deves fazer é sempre olhar para trás! Ele vai surgir do banco de trás do carro, mano! Olha, olha, olha! Eu era esquizofrénico! Eu era esquizofrénico, chato! É! Meu Deus! A CIDADE AMURAHADA DE COOLUN, DEMOLIDA HÁ FAS 5 ANOS, ERA UMA DAS PIORS CIDADES DA CHINA. Acho que isto é baseado numa história real, chato. Antes da amolição havia experimentado uma repunta de delinquências e homicídios inspecáveis. Muitos acreditam que o governo estava disposto a chegar a extremos terríveis para demolir Kowloon. Para quê, mano? Para quê? Opa, não gostei, mano. Para o caralho. Foda-se, mano. Puta que pariu. Não fez sentido este susto, mano. Foi só um susto, mano. Só porque sim. Merda da velha do caralho. Foda-se. Caguei neste jogo. Salida, mano. Foda-vos de instalar esta merda. Nunca mais jogo este jogo, bro. Foda-se. Olha a minha voz como é que está, mano. Nunca mais, bro. Bom jogo. Por acaso foi... Era o que eu estava a dizer, mano. Já há muito tempo que não jogava um jogo assim, mano. Deixa eu ver. Kowloon. Acho que é mesmo uma cidade. Olha aí. Caralho, chato. Isto é mesmo uma cidade. Isto é mesmo uma cidade real. Cidade das trevas. Kowloon, a colmeia humana de Hong Kong. What? Olha, muito fodido, bro. Eu não estava à espera que um jogo fosse tão fixe, mano. Sim, senhora. Fiquei surpreendido.